O que nos diz aquela melancólica canção entoada por Gil-Galad ao final do primeiro episódio da segunda temporada de Anéas do Poder e de onde veio sua inspiração? Michael Vann e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há 30 anos. Venho sempre trazendo a todos vocês aqui no TT curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados por Tolkien, mas também sobre diversos aspectos linguísticos e filológicos explorados em sua obra, incluindo análise a respeito do trabalho dos tradutores. Para essa sequência de vídeos especiais que o Tolkien Talk tem preparado a respeito da segunda temporada da série do Prime Video Os Anéis de Poder, contamos com a ilustre ajuda do Saulo Maia, do canal Elfico etc. no Instagram, e daqui a pouco ele aparecerá aqui para se apresentar e nos trazer sua contribuição para o tema de hoje. Como já perceberam, o trabalho de compreender e analisar tudo o que tem a ver com as línguas criadas pelo professor na série está cada vez mais complexo e faz todo sentido que nós, estudiosos do tema no Brasil, decidíssemos juntar forças para trazer conteúdo mais interessante e aprofundado para todos vocês. Agora, antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participarem em lives exclusivas, considerem se juntar à membership do TT. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, que nos ajuda bastante na manutenção do canal. E por fim, aproveitem nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Vamos lá para o tema de hoje. Em nosso episódio anterior, analisamos diversos trechos do primeiro episódio da segunda temporada. No entanto, um trecho em particular deixamos reservado para uma análise mais detalhada em um vídeo inteiro dedicado a ele. A canção é entoada por Gil-galad e Lindon, conforme eles preparavam para partir da Terra-média, antes de usarem os três anéis élficos que tiveram o efeito de conter o desvanecer de seus reinos. A cena em si é muito bonita. Lindon, outrora deslumbrante e agora via-se murcha, uma mera sombra de como já fora. Condizente com esse tom triste, o rei dos Noldor, Gil-galad, entoa um lamento de nostalgia pelas belezas das Terras Imortais além do mar. A cena e a canção são uma demonstração de que, embora possa haver várias coisas a se criticar na série quanto a certas escolhas de roteiro ou edição, é um erro crasso e grosseiro dizer que os showrunners e os roteiristas não conhecem a fundo os textos originais. Não só aquilo a que tem direito nos termos da licença de adaptação concedida pelo spoiler de Tolkien, mas o legendário como um todo, em um nível mais profundo. Essa canção é, como outros exemplos que vimos nessas duas temporadas, totalmente inspirada em palavras e narrativas de fato escritas por Tolkien e em total consonância com os temas que eram mais caros ao professor. Como escreverei logo adiante, a letra da canção, parte ouvida nesse episódio e na sua totalidade na trilha sonora composta por Bear McCreery, nada mais é que uma adaptação daquilo que Galadriel cantou à Comitiva do Anel em sua Despedida de Lothlorien. Chamado comumente de Canção a Eldamar, é um poema que vemos no capítulo 8, a deusa Lórien, no livro 2 do primeiro volume, A Sociedade do Anel. Trata-se de um lamento de Galadriel, cheio de nostalgia pelas belezas de Eldamar, em Quenia, literalmente, Casa Delfos, região oeste de Valinor, no continente de Aman, onde os elfos ergueram a cidade de Tirion, retratadas aqui nessas belas ilustrações de Ted Nesmith. O poema faz referência também a Ilmarin, a mansão de Manoel e Varda, no topo do monte Taniquetil ou Oyolosse, representada mais uma vez por Nesmith aqui, no poema, uma referência a Valinor como um todo. Vocês podem ouvir, inclusive, uma adaptação desse belo poema aqui no Tolkien Talk, feita pelo grupo dinamarquês The Tolkien Ensemble, em seu primeiro álbum, An Evening in Rivendell, Uma Noite em Valfenda, lançado em 1997. O vídeo com essa versão está mostrado aqui do meu lado e o link na descrição logo abaixo. Antes de analisarmos a canção de Gil-galad como aparece na série, que tal voltarmos ao livro e vermos o poema original? Primeiro em inglês e, logo em seguida, a tradução de nosso colega e mestre Ronald Kimse, como se lê na página 525 de A Sociedade do Anel. Verão que vários dos versos da canção da série são trechos desse poema, mencionados literalmente ou ligeiramente adaptados de forma a encaixar melhor na narrativa e em maneira métrica e a rima na versão incônia que ouvimos. Há o livro, então. I sang of leaves, of leaves of gold, and leaves of gold there grew. Of wind I sang, a wind there came, and in the branches blew. Beyond the sun, beyond the moon, the foam was on the sea. And by the strand of Ilmarin there grew a golden tree. Beneath the stars of every eve in Eldamar it shone. In Eldamar, beside the walls of Elventyrion, There long the golden leaves have grown upon the branching years. While here beyond the sundering seas now fall the Elventyrs. O Lorien, the winter comes, the bare and leafless day. The leaves are falling in the stream, the river flows away. O Lorien, too long I have dwelt upon this hither shore. And in a fading crown have twined the golden Eleanor. But if of ships I now should sing, what ship would come to me? What ship would bear me ever back across so wide a sea? Na versão brasileira temos De folhas canto, folhas d'ouro, e folhas d'ouro vem. De vento canto, vento chega, nos ramos se detém. Além do sol, além da lua, espuma sobre o mar. Junto à praia de Ilmarin, árvore d'ouro a medrar. Em sempre noite, em Eldamar, sob astros que lá vão. Ao pé das élficas muralhas da bela Tirion. As folhas d'ouro sobre os anos crescem entretanto. E aqui, além do mar divisa dos elfos, soa o pranto. O Lorien, chega o inverno, o dia tão vazio. As folhas caem na corrente e longe flui o rio. O Lorien, na costa de cá demais eu já pousei. E a ela nordourada em grinalda inerte atei. Se agora eu cantasse a nau, que nau iria chegar. Que nau me restituiria por tão amplo mar. Notem as referências saudosas a tudo aqui que os elfos deixaram em seu exílio. A referência à Terra-média, chamada aqui como a costa de cá. Como isso se manifestou na adaptação que vamos ver na canção da série? Vejamos. A canção, chamada de Golden Leaves, Folhas Douradas, pode ser analisada em três partes. Uma é a estrofe inicial e a primeira repetição do refrão. Que não aparece no episódio em si, mas se ouve apenas nos créditos e, claro, na trilha sonora oficial. O segundo trecho é uma frase-chave, entoada por um coro de crianças. A terceira parte, por fim, é aquilo que vemos Gil-Galad cantando no químicos do episódio. Apresentaremos aqui a grafia como divulgada pelos produtores da série, com uma correção aqui ou ali, conforme julguemos necessário. Vamos à primeira parte, sem o refrão, que analisaremos em seguida. Sis é o advérbio aqui. Laurie, aqui é o plural de laurea, adjetivo que significa dourado. Lassi é o plural de lasse, folha. Taiter seria o verbo taita, uma palavra encontrada em um tratado de etimologia escrito por Tolkien nos anos 1930, com o sentido de prolongar, estender. Estarei aqui no tempo verbal chamado auristo, que dá a ideia de algo que ocorre de maneira habitual, não necessariamente ligado a algum tempo verbal. Ele é normalmente traduzido pelo presente, tanto em inglês quanto em português. Por fim, esse sufixo, r, denota o plural. Juntemos o verso seguinte antes de traduzir. Yenin linoavandie. Aqui a análise é um pouco nebulosa. Yenin seria yen, ano, no plural yeni, aparentemente declinado no caso dativo, normalmente usado para indicar o objeto indireto de uma ação, ou, usando um paradigma de declinação um pouco mais antigo, poderia ser no caso locativo, que, como se pode depender dessa denominação, indica a localização de uma ação. Seria nos anos? Aos anos? Não é muito claro. Linoavandie é um desafio quase intransponível. Sem conversarmos com alguém da equipe que se dedicou na série a fazer esse tipo de versão do inglês para o élfico, só nos resta especular como geraram essas palavras novas. Minha melhor hipótese seria uma combinação da raiz lin, que dá a ideia de muitos variados, e a palavra bem antiga WAND, que vemos nos primeiros escritos de Tolkien ainda na década de 1910, com o sentido de caminho e estrada, e abandonada por ele mais à frente por outras palavras, como TIE. Linoavandie poderia ser algo como em muitos diferentes caminhos, evocando a imagem de um galho de árvore que, com o passar do tempo, vai se dividindo em muitos ramos menores que se entrelaçam. Essa hipótese vem da tradução desses dois versos para o inglês que divulgaram. Isso é uma clara referência ao sétimo verso da canção de Eldamara de Galadriel, que vimos agora há pouco. Na versão brasileira do livro, como Deixo isso aqui, em vez de traduzir os versos diretamente, pois eles não são claros para mim até agora. Os dois próximos versos dizem Ampalla é a combinação do prefixo intensivo ou superlativo an, que dá a ideia de muito. E o adjetivo é o advérbio palla, além, muito além. Vai é provavelmente melhor escrita como vaia, uma palavra antiga para mar, oceano, raiz vista no antigo nome do vala uno, vaiaro. E no nome do capitão númenoriano, Veantur, literalmente senhor do mar, avô de Yaldarion. Artalea é uma criação da série difícil de decifrar. Após muitas semanas de leituras e debates com colegas, a melhor hipótese a que cheguei é que vem do verbo hat partir em pedaços, separar, que em uma das formas perfectivas, forma verbal que denota o resultado sentido hoje, de algo ocorrido no passado, ficaria arta. A isso se acrescenta o sufixo le, que forma conceitos abstratos, tendo artale, separação, a condição resultante no momento presente de duas partes terem sido partidas e separadas uma da outra. Por fim, acrescentou-se o sufixo a formadoria de adjetivos. Vai artalea ou vaia artalea seria então um mar que é resultado da divisão, separação de dois continentes, o chamado mar divisa, em inglês, sundances, que mencionamos no começo do vídeo. Si é o advérbio agora. Lantar vem do verbo lanta, cair, no aoristo, traduzido normalmente pelo presente, na forma plural, caem. Eldanier aparenta ser uma palavra composta de Elda, Elfo e Nie, plural, Nier, Lágrima. Essa palavra aparece no glossário de nomes que há no livro dos contos perdidos número 2. Essa raiz se vê com o sentido também de Lamento, Pesar, como em Nienor, irmã de Túrin, filha de Húrin, da lintada Morwen. Também a vemos em Niena, a valia da piedade do Pesar, irmã dos Valar, Mandos e Lórien. Em Sindarin, vemos essa raiz em A Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Esses dois versos juntos, a gente poderia traduzir como algo tipo Muito além do mar divisa, agora caem lágrimas dos elfos. Olhem como isso reflete o verso da canção A Eldamar. E aqui, Além do mar divisa, dos elfos soa o pranto. Em inglês, A segunda parte da canção, igualmente só ouvida no fundo da trilha sonora e também no final dos créditos do episódio, é uma frase cantada por um coro de crianças e evoca parte do poema do Danel. Cormar, plural de Corma, Anel, Nelde, o numeral 3. Aranin, plural dativo de Aran, Rei, então, para os reis. Eldaron, plural genitivo de Elda, Elfo. Genitivo é o caso que indica a posse de algo. Então, dos elfos. Por fim, temos mais uma estrofe da canção, essa sim ouvida durante o episódio e o refrão. Eldalie é o plural coletivo de Elda, Elfo. Palavra que veio da raiz El, estrela. Uma referência à primeira experiência desse povo assim que despertou. Olharam para as estrelas e delas se namoraram. Eldalie é assim povo dos elfos, povo das estrelas. And, aqui é a abreviação de Anda, o adjetivo longo, tanto para distâncias quanto para períodos de tempo, embora aqui se esperasse mais propriamente a forma do advérbio Andave, que não encaixou na métrica. Amar e Elve é o verbo mar, residir, morar, cuja raiz já vimos em Eldamar, casa de elfos, o lar dos elfos, além do mar, na forma do perfectivo. Amarie é com o sufixo da primeira pessoa, no plural, lve. Temos residido. O perfectivo reforça que essa ação de residir, em certo lugar, iniciou-se no passado e perdura até o momento da fala. Para quem sabe inglês, é aquele tempo verbal que é o terror de todos os iniciantes no idioma, o present perfect. Ambena é o advérbio que em inglês se diz hither, do lado de cá para cá, que se contrapõe a thither, do lado de lá para lá. Solor é uma palavra bem antiga nos escritos de Tolkien, ainda da década de 1910, com o sentido de costa, shore em inglês, região costeira junto ao mar. Quem já explorou o livro dos contos perdidos número 1, viu que os elfos Teleri, naquela época, recebiam o nome de Solosimpe, aqueles que tocavam flautas nas regiões costeiras. Traduzimos assim esses dois versos como Ó povo élfico, longamente habitamos a costa de cá. Isso evoca o verso 11 da canção de Eldamar. Seguindo. Se, é agora. Neca é o adjetivo pálido, vago, que esvanece. Rie é coroa, raiz que aparece no nome Altariel, forma coênia do nome Teleri Galadriel. Mancan é o verbo manca, trocar, trocar algo por outra coisa, de onde vem a ideia de comércio, e deriva os verbos comprar e vender. A ele se acrescenta o sufixo de primeira pessoa do singular, eu troco. Vilien é o verbo vil, voar, também usado por Tolkien em escritos mais antigos para navegar, na forma do gerúndio, que indica o nome da ação do verbo, o substantivo que descreve a ação. A ele se acrescenta a marca do caso dativo, que denota o objeto indireto de um verbo. Vilien aqui seria algo como paraída, pela ida de barco. An é uma preposição que aqui indica a direção de um movimento. A, para. Valinor é como todos esperam Valinor, literalmente a terra dos Valar. De maneira literal, podem-se traduzir esses dois versos por Agora, essa coroa que se esvanece, eu troco pela ida a Valinor. Eu devo trocá-la pela ida a Valinor. Esses versos evocam parte do verso 12 da canção de Galadriel no livro. In a fading crown, ingrinalda, inerte. Por fim, o refrão que ficou na cabeça de muitos de nós por um longo período após ver e rever o episódio. Eldalie, Eldalie, Rive Tula, Heldare, Ulassea. Eldalie, Eldalie, Nós já vimos o povo dos Elfos. Rive é inverno. Tula é o presente do verbo tul, vir, chegar. Elda é o adjetivo vazio, despido, bear em inglês. Rê é dia. O Lácea é uma palavra composta de U, partícula de negação, Lácea, folha, e o sufixo A ou Ea, que forma adjetivos derivados. O Lácea é uma tradução literal de leafless, em inglês, sem folhas, desprovido de folhas. Literalmente, poderíamos traduzir como Ó povo élfico, chega o inverno, o dia vazio e sem folhas. Isso é uma clara referência ao verso 9 da canção do livro. Ó Lorien, chega o inverno, o dia tão vazio. Ó Lorien, the winter comes, the bare and leafless day. Para terminar, E é o artigo definido o, a, os, as. Lácea é o plural de láce, folha. Lántar, como já vimos, é caem. Kelumena é o substantivo quelome, fluxo, corrente, referente a um rio ou qualquer outro líquido, com o sufixo na, do caso alativo, que indica a direção de um movimento concreto ou figurado. Kelumena é para o fluxo, para a corrente, em direção da corrente. Então temos, as folhas caem na corrente. A legenda que temos no episódio, vemos os habilidosos dedos do reinado José Lopes, um dos tradutores dos livros de Tolkien no Brasil, e especialista tolkienista, contratado para auxiliar e revisar a tradução para a dublagem e legendagem da série, algo que só foi feito no Brasil e na Itália, até onde levantei. Vemos que no Brasil apenas colocaram na legenda o resto do décimo verso da canção de Galadriel, para deixar ainda mais clara essa inspiração. Lê-se na legenda, As folhas caem na corrente e longe flui o rio. O original em inglês, como já vimos, é The leaves are falling in the stream. The river flows away. Ufa, incrível, né? Muitas e muitas referências. Eu prometi lá no início do vídeo que teríamos uma contribuição toda especial do Saulo, não? Pois então, guardamos o melhor para o final. Diga aí, Mellon. Olá, queridos amigos do Tolkien Talk. Aqui é Saulo Maia, do Elfk etc. Um perfil do Instagram dedicado a falar principalmente sobre as línguas inventadas por Tolkien e principalmente os élficos. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que se escreve esse poema em Quênia, que foi analisado pelo Augusto. Os modos de escrita para o Quênia variam muito de acordo com a época, o local e os povos que escreviam esse idioma. E aqui eu estou utilizando o modo de escrita que foi descrito pelo Tolkien para a Terceira Era. Por mais que esse poema esteja sendo cantado na série na Segunda Era, a gente tem mais informações sobre o modo de escrita da Terceira Era. Então fica mais fácil para a gente não errar nada e seguir mais ou menos a orientação dele. Inclusive, esse é o modo de escrita que o próprio Tolkien utilizou na capa do livro The Road Goes Ever On, que é um livro de canções onde ele fez uma parceria com o David Swan. Eles fizeram várias partituras de canções, inclusive em élfico também. E a capa é a caligrafia do próprio Tolkien. Então fiquem aí com essas imagens desse alfabeto maravilhoso criado pelo Tolkien, que eu não me canso de escrever e me divertir com isso. E quero compartilhar um pouco dessa admiração com vocês, que é muito legal de ver esse alfabeto sendo escrito e tomando forma no papel. Então aqui eu começo escrevendo o título da canção, Laurielassi. Reparem que aqui eu escrevo as Tengwar, que são essas letras maiores em uma cor diferente das Techtar, que são os diacríticos colocados acima das letras que representam, em sua maioria, as vogais. E nessa parte de baixo, que representa um trecho do poema do Anel, eu utilizei uma caligrafia um pouco itálica, parecida com a caligrafia do Um Anel. Aqui se lê então Kormar Nelde Arani Neldaron, que é Três Anéis para os Reis Élficos. Eu escrevo aqui nesse vídeo somente o trecho que é cantado durante o episódio e que foi analisado pelo Augusto. Então começa aqui com Eu acelerei esse vídeo e cortei alguns trechos porque, apesar de ter muitos anos de prática, eu acabo escrevendo muito devagar. E aí vocês precisariam de pelo menos mais meia hora aqui para acompanhar a escrita de todo o poema. Reparem que eu utilizo uma caneta chanfrada, ou seja, ela me possibilita que eu tenha traços mais largos ou mais finos, dependendo da direção desse traço. Um dos segredos é escrever utilizando a mesma inclinação durante toda a escrita. Aqui nesse caso eu estou utilizando aproximadamente 45 graus. Mas esse tipo de caneta não é necessário para você escrever élfico. Você pode utilizar qualquer caneta ou qualquer papel que você tenha disponível na sua casa para exercitar esse belo alfabeto criado por Tolkien. Eu espero que com essa contribuição eu possa ter despertado em vocês um pouco mais de curiosidade e admiração em relação a esse sistema de escrita tão particular. Sem palavras aqui para agradecer por mais essa obra de arte de caligrafia élfica de nosso parceiro linguista. Se preparem, pois ele terá muita coisa interessante a trazer nos próximos episódios do TT Languages. Não deixem de visitá-lo em seu canal no Instagram, Elfico etc, e deixar muitos joinhas no trabalho estupendo que ele faz por lá. Deixem também comentários aqui embaixo nesse vídeo e nos digam o que mais esperam dessa sequência de vídeos referentes ao conteúdo linguístico da segunda temporada de Anéis de Poder. E por hoje é só. Postem suas dúvidas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, X ou Twitter, Blue Sky e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Até o próximo TT Languages. Namárië! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus